Então, aquilo eu escutei, porque ele internalizou, estuda para você ter uma vida melhor, estuda para você ser alguém na vida, aquilo foi internalizado e foi tomado, e não foi só internalizado do ponto de vista de achar que era importante, mas foi transformado em ação concreta. O que é o que eu falo para os meus filhos, o que é o que eu falo para mentis, que a gente tem os mentis que são os youngers dentro do IPO, da coisa de você realmente estabelecer metas e ir atrás usando o elemento estudo como um alicerce importante para o desenvolvimento. Um fio condutor, né? Um fio condutor, absolutamente fundamental. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Kupinhagem. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, mais uma edição hoje aqui com a minha querida amiga Rosana Sadi. Duane, sempre um prazer estar aqui com você. É, sempre um prazer e a gente ficou aqui dois meses sem se encontrar nas entrevistas. A gente está aqui matando saudade também, né? Ainda nem matamos, ainda tem uma boa conversa ainda por vir. Verdade. E com convidados super especiais, hoje um especialíssimo, né? Quero aqui apresentar o Mário Ancelone, engenheiro mecânico com distinta trajetória de carreira, MBA pela Thunderbird, OPM de Harvard. Mário é fundador da InBusiness, uma consultoria estratégica especializada em reestruturação e fusões e aquisições. Uma carreira marcada por várias empresas gigantes na área de tecnologia, né? Ele foi CEO da Itautec, foi CEO da HP, né? Além disso, o conselheiro de destaque formado pelo IBGC em várias empresas aqui, né? Entre elas, o Alicerce Educação e o respeitadíssimo Instituto Ayrton Senna, né? Então, o Mário transcende aqui o papel tradicional de líder, já passou por várias posições diferentes, empreendedor, executivo, membro de conselho. Então, a gente tem aqui vários ângulos para explorar, além de uma trajetória marcante dentro do IPO, né? Uma liderança que a gente admira muito, que a gente já queria ter trazido você aqui antes, Mário. Então, seja muito bem-vindo ao IPOcast. Queridos Duane e Rossano, um prazer enorme estar aqui com vocês. É um programa espetacular, mas acima de tudo, dois grandes amigos que eu tenho um carinho muito grande. Espero que possa contribuir de alguma forma aqui para esse programa maravilhoso que vocês colocaram de perto. É, o Mário estava no nosso pipeline já há algum tempo, então que bom que deu certo, Mário. E, bom, você atuou dentro do setor de tecnologia em momentos marcantes, mas a gente ainda vai entrar nesse aspecto da sua carreira. Então, voltando um pouco nas suas origens, né? Conta um pouco de onde você veio, Mário, qual foi a conformação familiar, como é que criou a pessoa que você é hoje, os seus valores e o seu estilo ao longo da sua carreira. É bem legal, né? Eu venho de família muito humilde, né? Lá atrás, origem italiana, meus bisavós vieram para São Paulo, tanto lá de pai como lá de mãe, em momentos parecidos, todos para o interior do estado de São Paulo, mas todos muito trabalhadores dedicados à família. Mas meu avô paterno era motorista de ônibus, naquela época que você não tinha nem legislação, ficava 14 horas dentro do ônibus. Minha avó materna era faxineira de hospital. Meus pais nem completaram nenhum dos dois ensino superior, porque tinha que trabalhar desde cedo. Meu pai desde os oito anos em Graxate, para ajudar na família. Minha mãe para situação similar. Então, eu venho tanto do lado de pai como do lado de mãe. E gente muito humilde, mas muito trabalhadora e muito dedicada à família, aos valores familiares. Então, eu cresci vendo meu pai trabalhando até as quatro, cinco horas da manhã. Vendo minha mãe ajudando a controlar os centavos para poder dar condições dos filhos terem uma vida melhor. E sempre escutando coisas como, estuda meu filho, estuda para você ser alguém na vida, estuda para você ser alguém na vida. E aquilo sempre me marcou muito. Então, eu, de uma certa forma, fui bem para esse caminho. De estudar, de tentar, através do conhecimento, buscar uma chance, uma oportunidade melhor do que eles tiveram na vida. Então, valores muito sólidos de perseverança, de determinação, de integridade, de colocar a família como centro de tudo. De não medir esforços para que objetivos possam ser alcançados. E cresci dentro desse contexto. Olho hoje para trás e agradeço demais meus pais, meus avós. Meu avô, não conheci meu avô materno, mas meu avô paterno, esse que eu mencionei, que estava 14 horas dentro do ônibus. Ela era literalmente 14 horas dentro do ônibus, sentada. Não é que parava para fazer, tomar café, nada disso. Um negócio absurdo, que hoje você não pode nem pensar. Qual era o nome dele, Mário? Mário Ancelone. Eu sou Mário Ancelone Neto. Hoje não uso mais um neto, evidentemente pela morte dele. Mas ele era, assim, uma figura absolutamente ímpar na minha vida. Tanto que ele era palmeirense, e minha família toda, meu pai, meus tios, primos, tudo são paulino. E eu virei palmeirense por causa dele, né? E ele falava, uma das coisas que ele falava assim, se eu tivesse dinheiro, você que ia administrar minhas coisas. E eu escutava isso com 5, 6 anos de idade. E aquilo foi crescendo. Então, a humildade, ou seja, a falta de recursos, a gente, está muito claro hoje para mim, de que isso não define caráter de ninguém, não define nada. Pode criar alguns desafios adicionais. Mas o alicerce dos valores familiares, quando são realmente, se consegue passar de uma geração para outra, e, evidentemente, tento fazer isso, graças a Deus, encontrei uma pessoa também na minha vida que tem valores muito parecidos, André, minha esposa, e levar isso também para a nossa família, para os nossos filhos, né? Então, essa é a origem, você, né? Essa é da onde, muito interiorzão do estado de São Paulo, né? Mas, depois acabei, meus pais vieram para São Paulo, para a capital, e acabei nascendo aqui. Mas é assim que começou o Mário Ancelone. E, você falou do seu avô, né? E como é bom quando confiam na gente, né? E quando a gente percebe isso logo cedo na vida, isso dá uma fortaleza, né? Isso é, assim, é. Eu acho que, no final, todos nós, a gente tem um pouco da, principalmente nessa fase, no início, na infância, adolescente, muito efeito externo, acaba, de uma certa forma, tendo um peso grande. E, essa, conseguir ter pessoas ao teu redor, que te transmitem confiança, que te dão o apoio para buscar o algo, mas, ao mesmo tempo, orientando, acho que, no final do dia, é o papel do pai e da mãe, né? O principal papel dos pais, não, de um pai e de uma mãe, é justamente isso, ajudar os seus filhos a encontrarem os seus caminhos, estimular, entender que erros vão ser cometidos ao longo do processo, mas, acima de tudo, que você, todos nós, ao longo dessa trajetória, vamos precisar crescer como seres humanos, né? E dúvidas vão existir, mas absolutamente fundamental. Então, eu sou muito grato à família que eu tenho. Claro, nem tudo é perfeito, né? Ainda mais família italiana, né? Quando eu tinha lá, suas confusões, faz parte do processo, mas eu olho para trás e sou muito grato por tudo que eles fizeram, todos eles, não, tanto o pai e mãe direto, como meus avós e tios também, né? É, a gente gosta muito de começar por isso, porque, na verdade, todos somos muito orgulhosos das nossas origens, por mais diversas que tenham sido. E isso realmente molda muito do que a gente acredita e como a gente age ao longo da vida. Obviamente, a gente vai se transformando, vai aprendendo e vai desenvolvendo novos valores, mas a sementinha está lá na origem, né? A sementinha está lá. E seus irmãos? Meus irmãos, em que sentido? Eu sou mais velho de quatro. Meus três irmãos hoje moram na região de Campinas, onde meus pais moram também, onde eu estudei. Meu pai trabalhava na Alpargata, então a gente foi para Recife, passou oito anos em Recife, depois a gente foi para Campinas. E lá, eles acabaram ficando por lá. Eu acabei conhecendo a André, eu fiz o Unicamp, a minha esposa. Meus irmãos moram hoje ali em Campinas, Valinhos, Hortolã, sei lá, algumas cidades em torno de Campinas, onde meus pais estão também. E a diferença de idade entre vocês? Dois anos para cada um, mais ou menos. Os três primeiros. E eu tenho uma irmã mais nova, tem, acho que, da minha idade para ela, são doze. Ela já veio mais temporão. Mais distante dos outros. É, um pouquinho mais distante, não. E essa questão, Mário, de ouvir da família, né, sobre estuda para, né, para você conseguir alguma coisa na vida. Mas como é que isso bateu em você? E como é que você foi passando a pensar em construir um caminho? Ou isso foi intuitivo? Paranoico, paranoico no bom sentido, não. Eu até hoje continuo estudando, eu gosto muito de estudar. Mas assim, putz, e a vida inteira, e a universidade, o Unicamp, na época eu fiz engenharia mecânica, na época da engenharia mecânica, você tinha que escolher duas, duas, desculpa, uma entre quatro modalidades. Você podia fazer projetos, que era mais difícil, muito cálculo, fabricação, processo de fabricação, que, de uma certa forma, era o mais usual, energia, que na época não tinha muita, muita ainda, muita... Campo de atuação. Campo de atuação, e a parte ferrovia, menos ainda. E eu fui fazer projeto, mas eu não podia ser um engenheiro projetista se não soubesse o processo de fabricação. Então, fui fazer os dois ao mesmo tempo. Então, assim, sempre fui muito da coisa de, cara, não tem limite para estudar. Depois, vou fazer MBA. Na época, essa história do MBA é bem interessante, porque eu fui fazer, na verdade, fui fazer um curso chamado... Eu não lembro o nome como era o curso. Na FGV. Aí, eu fazendo o curso na FGV, o professor falou, não, mas você tem cabeça... Ah, é o curso de estratégia, você tem cabeça para MBA. Eu falei, o que é MBA? Aí, me explicou. Eu falei, o Brasil nem tinha. Isso é uma época que estava. Ainda sendo trazido. Não tinha internet lá para você pesquisar, sabia? Falei, cara, vou fazer essa coisa de MBA lá fora dos Estados Unidos. Aí, fui fazer MBA. Depois, eu fiz MBA, falei, não, cara, eu tenho que estudar em Harvard. Uma hora, eu vou estudar em Harvard. Eu fui fazer isso. Então, assim, eu sempre fui muito... Então, aquilo eu escutei. Ele internalizou. Estuda para você ter uma vida melhor. Estuda para você ser alguém na vida. Estuda, aquilo foi internalizado e foi tomado. E não foi só internalizado do ponto de vista de achar que era importante, mas foi transformado em ação concreta. O que é que eu falo para os meus filhos? O que é que eu falo para mentis? Que a gente tem os mentis que são os youngers dentro do IPO, da coisa de você realmente estabelecer metas e ir atrás usando o elemento estudo como um alicerce importante para o desenvolvimento. Um fio condutor, né? Um fio condutor. Absolutamente fundamental. E não para, né? E não para nunca. Hoje em dia, ainda mais com tanta transformação que a gente tem, como tem aquela música, né? Aquele ditado, camarão que não se... Camarão que dorme é onda leva. A onda leva. Então, tem que estar... Já dizia o filósofo Zeca Pagodin. O cara não tinha que escutar isso, não. Não. Camarão que dorme é onda leva. Então, você tem que estar o tempo inteiro ativo e desperto, né? É, assim, e no final você acaba transformando isso num processo contínuo, como você está descrevendo, de poder de aprendizado, você buscar mais. Mas, de verdade, eu internalizou e foram tomadas ações concretas, que isso é absolutamente fundamental. Não adianta você estar na vida, você só achar que é importante e não fazer nada em relação àquilo. No meu caso, eu fiz. E com essa origem desafiadora, humilde, etc., parece que a educação, ela te dá um passaporte, ela te habilita, né? Qualquer, eventualmente, sensação de que, de repente, você teria desafios, dificuldades, parece que a partir da educação você diz, agora eu posso. Mas você tocou um ponto importante, porque, assim, eu continuo falando ainda no termo de educação, não necessariamente do Mário Ancelone, porque da minha educação própria, que também foi conquistada, assim, por exemplo, para o MBA, eu vendi tudo para poder fazer MBA. Já tinha, onde assim... Que idade você tinha, Mário? Eu fazia com 30 anos. Eu vendi... Bem no início da carreira, hein? É, então, bem no início da carreira. Eu vendi... O que eu tinha conseguido conquistar do ponto de vista financeiro foi investido, com o apoio do André, que a gente já estava casado, na minha educação. Eu vendi carro, apartamento. Na época, até 1996, 1998, você vendia linha telefônica. É, era um ativo. É, era um ativo que você vendia. Vendi tudo, rapelei para poder estudar. E começar do zero de novo, acreditando que a partir do momento do estudo... Então, assim, a educação, minha, a parte, eu continuo muito envolvido com o tema de educação, até hoje. Isso absolutamente como uma crença, como uma... E totalmente, sem nenhum interesse comercial, que é a parte, principalmente, através do Instituto Ayrton Senna. Porque eu acredito piamente que você não consegue fazer um país melhor, um país social e economicamente mais desenvolvido e justo, se você não tiver uma população minimamente educada. E a qualidade da educação pública brasileira é um desastre. A educação pública brasileira é absolutamente... É desastroso o que a gente vê. Então, o Instituto Ayrton Senna, há 10 anos, passei 4 anos no Comitê de Gestão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com pessoas espetaculares, como a própria Viviane Senna, Ana Diniz, Jair Ribeiro, colega nosso do IPO. Na época, o secretário era o Rocieli, que era um espetacular secretário, assim como já tinha sido um bom ministro. Então, eu trago essa coisa da educação, que é uma coisa bem legal, que eu estou até agora conectando um pouquinho as coisas, que isso, aquilo que eu escutava lá atrás, para mim, acabou ficando tão forte, que eu acabei, assim, falando, cara, nós precisamos ajudar a mudar a educação pública brasileira de uma forma mais estrutural, que, infelizmente, ainda está longe de ser acontecendo. Então, exatamente isso. Mas é o teu legado, né? É uma coisa que... O teu aprendizado de vida é levado para frente. Para frente. É uma coisa interessante, porque, na verdade, a educação tem duas vertentes. De um ponto de vista individual, ela é um fator de mobilidade social. Então, como você disse, eu venho de uma origem simples e me eduquei e acendi a um outro patamar de desenvolvimento e pude dar aos meus filhos um outro patamar de desenvolvimento. E, por outro lado, ela também é um fator de desenvolvimento econômico do país, né? Mas, Roçana, assim... Porque você precisa de uma comunidade que esteja bem educada para poder também acender a novas tecnologias e novos desenvolvimentos. Ao longo de todo esse período que eu estou envolvido com a educação pública, através dessas... Eu nunca fui gestor de educação, da área pública, nada mais. Mas sempre através do Instituto Itatom Sena ou da Secretaria de Educação e assim por diante. Você participa do Alicés também? Do Alicés também. Quais foram as sementinhas que você pôde, assim, ir plantando nessa trajetória, Mário? Eu já te falo da sementinha, mas, assim, para mim, eu queria um ponto que eu queria falar assim. Cara, absolutamente espetacular as experiências que eu tive ao longo do processo de ver crianças que antes eram semi-analfabetas ou analfabetas e depois de terem conseguido passar por uma etapa de alfabetização, algumas, assim, que até emocionam, falam, eu virei gente. Eu era invisível. Invisível. Agora eu virei gente. De você dar a oportunidade real da pessoa poder aspirar, sonhar por algo maior do que aquela vida que, infelizmente, ela estava fadada. Então, em vários casos, que depois a gente viu, já mais recentes, de pessoas que, empresários, empresárias, executivos de empresas, que lá atrás passaram por programas que falaram, cara, começaram muito mírgicas, em situação muito frágil e por cada educação conseguiram voando assim. Então, essa é a crença minha de que se a gente conseguir realmente fazer uma educação pública de melhor qualidade, mais séria, que valorize o professor, fundamental, mas que realmente dê para os alunos condições de poder aspirar até um país maravilhoso, mas que, infelizmente, enquanto a gente não cuidar disso, vai ficar com esses voos de galinha. Então, é fundamental, realmente, a gente tem uma educação de qualidade para poder transformar o Brasil ou realizar o potencial que esse país tem e que fica sempre, como é que fala, e ajudar a escolher melhor governantes, e ajudar a escolher melhor, e, consequentemente, leis, e assim por diante. Então, se você não mexe nisso, se você não cuida com isso realmente com a seriedade que precisa, não estou dizendo que é fácil, porque é bem complexo o tema da educação, mas, infelizmente, você não tem feito muita coisa, não. você teria realmente, você poderia estar dando, ao invés de alimentar programas de assistencialismo, está criando programas muito mais, vamos dizer assim, perenes e com maiores retornos de profissionalização, de empreendedorismo, e assim por diante, porque é isso que precisa. O assistencialismo é por um período de tempo absolutamente fundamental, mas ele não é sustentável. Não, e ele reforça a própria situação, ele não cria essa parte de desenvolvimento, nem pessoal, nem de país. Não estou dizendo que não é importante, é importante, porque tem gente passando necessidade real, mas, cara, aquilo lá tem data de validade. Verdade. Se você não investe em algo muito maior, transformacional, o que vai acontecer? O que vai estar acontecendo? O assistencialismo, que era um negocinho desse tamaninho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar o momento que fala assim, cara, não tem mais dinheiro para sustentar isso e ao mesmo tempo, aquilo que deveria estar sendo construído não foi construído. Então, assim, ainda dá tempo, mas, bom, paixão. Não, mas a gente está falando aqui da sua vida e fica, das suas origens, fica muito evidente o papel da educação, que foi para você e além do efeito que causou em você, o efeito que foi para frente. Então, mas do ano, só nesse ponto, talvez para fechar, que é assim, eu ainda tive uma família que, de uma certa forma, me criou condições para poder estudar. Eu tenho certeza absoluta que tem outros pais e mães chegando e estuda meu filho, mas assim, não tem condição de dar o estudo real para aquela criança. E é disso que nós estamos falando, de dar condições reais para que um pai e uma mãe que tenha essa mesma coisa que meus pais tiveram, meus avós, estuda, de poder falar genuinamente, estuda, e aquela criança poder estudar. Um ensino de qualidade. De qualidade real. É disso daí que eu estou falando, porque eu tenho certeza que tem mais pais e mães que estão falando a mesma coisa, até pela formação do brasileiro de uma maneira geral. mas, cadê? Cadê? E aí, falando da sua jornada profissional, início de carreira ali, você comentou que com 30 anos você já estava casado, que você investiu tudo em mais uma jornada educacional. Mas o que você via do mundo naquele momento? O que você estava fazendo profissionalmente? Então, eu comecei, eu comecei, eu comecei minha carreira na IBM, na área de engenharia da IBM, depois eu fui para o departamento de compras da IBM, que na época era o único lugar que tinha uma vaga, a pessoa falava, entra na área de compras, depois você vai para a engenharia, volta para a engenharia, acabei indo para o departamento de compras, na época a IBM montou o departamento de vendas, dentro da área do departamento de compras, aquelas maluquices, aí eu fui para o departamento de vendas, e eu comecei já a me destacar muito na época na IBM, já comecei a gostar, engenheiro, comecei a gostar da área dos negócios, na época já tinha ganho prêmio na própria IBM, eu fui um dos primeiros que não era da área de vendas, aí, para o prêmio 100% da IBM, tinha 10 fotinhas minhas já lá em Armo, para dar o que eles chamavam de High Potential, sei lá o nome que era, e eu estava já com 20, 3 para 24 anos, e eu olhava para a IBM, e eu falava, cara, eu quero ser presidente da IBM, né, e aí eu olhava para aquele negócio, mas se eu ficar sentado aqui, eu não vou ser, eu não vou ser presidente da IBM, eu já tinha uma ambição grande, né, eu pedi demissão, fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar numa empresa pequenininha, de tecnologia, uma doíndia na informática, você nem se existe, fui vender jazigo do cemitério, vendi jazigo do cemitério, no final de semana, porque evidentemente você estava, minha mãe quase ficou louca, quase morreu do coração, falei, filho, como é que você larga a IBM? Falei, cara, foi mãe, se eu continuar aqui, não vou chegar a lugar nenhum, mas precisava já... Eu fico pensando que o cara que vem de jazigo para o cemitério, quando ele vai rezar, ele pede o que para Deus, né? Não, cara, mas acontece que é o seguinte, né, esse negócio de jazigo do cemitério, eu fui... Senhor, acelera um pouco... Cara, eu venho de jazigo do cemitério no final de semana, uma fase da expansão do... Porque o que aconteceu? Na IBM teve... Na época se chama Sopão, Sopão era aqueles movimentos que você fazia para fazer diminuir... Demissão voluntária. Demissão voluntária, que no final do dia para tirar o pessoal mais caro, de uma forma mais digna, né? Vou botar dessa forma. E alguns executivos da IBM saíram, eles montaram alguns negócios, montaram essa empresa chamada Iner Informática, e montaram uma operação para poder vender a expansão, a segunda fase do cemitério do Morumbi, né? E eles estavam precisando de gente para atuar na... Na área comercial, né? E aí me chamaram, porque já me conheciam da época de IBM, eu estava fazendo, eu estava dentro do operamento de compras, vendendo, vendendo muito. E... E aí eu fui, eu fui para o final de semana, eu era vendedor de final de semana. Primeiro final de semana, não vendi nada. E a tua comissão, né? Era coisa comissionada, ia precisar de grana naquela época, eu precisava, vamos, tem que precisar gerar dinheiro. E... Aí ajustei o speech. Daquele final, no próximo, daquele... Aí testei meu novo speech. De cada 10, nove compravam. Opa! Eu virei o melhor vendedor de jazoo de final de semana. É um dinheirinho bom com aquilo lá. E... E... Vive situações ali, como o Ayrton Senna, é um cara amado por muitos, e... Eu lembro de um caso específico de um rapaz que tinha AIDS, já estava em estado terminal. E ele queria... Eu queria dizer que o cemitério era ali no Morumbi, padrão mais alto, evidentemente, tem o seu valor, tem cemitérios que é mais barato. E... Mas ele é tão fã do Ayrton Senna, ele já está em estado terminal com AIDS, ele chega lá, e era rotação, né? Você botava na lista lá o seu nome, e aí vinha... Quanto mais cedo chegasse, mais rápido virava. E... culminou de eu estar atendendo esse rapaz. O rapaz já estava no estado bem avançado mesmo, da doença, e... ele chegou com uma bolsa, como até hoje, cheia de notinha de um real, coisa assim. O cara tinha amassadinha. Ele queria comprar no Jazebo, no Morumbi, porque quando ele morresse e fosse enterrado, ele queria ir ficar no mesmo lugar que o Ayrton Senna estava. Eu não vendi. Falei, cara, você não vai comprar aqui. Você não tem menor... menor... Como é que fala? Não existe nenhuma garantia de que você vai gastar todo o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro, passei uma lista para ele. Vai em lugar assim, talvez... você vai gastar bem menos dinheiro. Use o seu dinheiro para você ter um filho de vida mais decente, porque era todo o dinheiro que ele tinha, porque ele sabia que ia morrer, que ele ia morrer lá perto, ficar enterrado perto do Ayrton. Esse daí eu não vendi. Então, aí, eu vou descer, teve essa fase, depois fui para o emprego chamada Mor Formulários, veio o negócio do MBA, fui fazer o MBA nos Estados Unidos, todo ele bancado por mim, pela André, pelo que a gente tinha, já falei, vendendo tudo. E aí, eu recebi uma proposta da HP. E foi muito importante porque foi logo no começo, eu tive um job fair nos Estados Unidos, eu nem sabia como é que funcionava o processo de seleção nos Estados Unidos, mas assim, teve um job fair que você aplicava. Eu estava em Phoenix, Arizona, apliquei um job fair que ia ser em Miami, onde as empresas se reuniam, se você fosse convidado, uma vez que você estivesse lá, você podia bater na porta. E eu fui convidado pela HP e pela Johnson & Johnson, não me falo a memória. mas logo no começo, logo no comecinho do MBA, e fiz as entrevistas todas, graças a Deus, recebi da própria Johnson na época, lembrei as duas porque eu acabei de receber uma oferta das duas. Só que a Johnson era para ir para a área médica, e uma das coisas que eu tinha que fazer era ir assistir uma cirurgia. E cara, e tem uma coisa que eu não consigo ver, é sangue na minha frente. Eu falava assim para o André, como é que eu vou entrar em uma sala de cirurgia para fazer uma cirurgia de uma... colocar uma prótese no joelho. Falei, vai... Primeira gola de sangue, eu desmaio. Não, porque eu sou assim, absolutamente patife para sangue. O meu até aguento, mas dos outros, nossa, eu sou assim. E aí veio a oferta da HP, que era para quando eu terminasse o MBA, que eu ficasse nos Estados Unidos, fosse para o headquarters da América Latina, para o que chamava de practical training, nos Estados Unidos, depois que você estuda, você tem um ano podendo, sem burocracia nenhuma, poder estudar. E eles estavam fazendo um programa, a HP, um programa de busca de talentos em toda a América Latina, que o objetivo era encontrar talentos latino-americanos que estivessem estudando nos Estados Unidos, com o MBA, para depois mandar para os países, acreditando que isso pudesse, de certa forma, trazer uma nova dinâmica dentro da organização. Na região, né? É. E cara, foi fundamental, porque eu lembro que a IBM ofereceu na época um signing bônus de assim que eu terminasse a faculdade de 6 mil dólares. E, como eu falei, eu tinha vendido tudo para poder estudar e não fechava a conta. André dava aula de português, principalmente para asiático, eu queria aprender para poder gerar uma grana extra. Eu saí da universidade devendo 5 mil dólares, graças a Deus, eu era um bom aluno da universidade, e com a carta da HP, eu vou, assim, eles me deixaram formar, recebi o dinheiro do signing bônus, 6 mil dólares para cá, 5 foi para pagar a universidade, sobrou mil ainda e comecei uma trajetória na HP, que graças a Deus foi super legal. E, dentro da, primeiro na região latino-americana, cresci muito rápido ali, virei, é, gerente geral da unidade de storage para a América Latina, mei, reportando para o vice-presidente mundial, e para o presidente da América Latina, é, é, sempre o diretor mais novo ali do Stafford, do ponto de vista de diretoria, e quando veio a fusão com a HP, com a Compact, a HP Brasil estava, passando por uma situação bem complicada de resultados, é, muita movimentação de cadeiras ali, de níveis executivos, né, empresa, duas empresas mais ou menos do mesmo tamanho, sempre sobra para alguém, né, e, e me ofereceram a possibilidade de vir para o Brasil para ficar, né, precisavam na minha cadeira, né, do ponto de vista de, o gerente geral da unidade de storage para a América Latina, para dar para alguém para a Compact, inclusive, hoje, super amigo meu, e ele é o CEO mundial da, da, da Dibold, né, extremamente competente, mas ele vinha da Compact, e, na época, o Rui, que era o presidente da América Latina, falou, Mário, vai, passa um tempo lá no Brasil, me ajuda a fazer um turnaround, é, foi assim, porque a situação do HP no Brasil está, do Brasil está muito complicada, e eu preciso de alguém lá, confiança nossa, para fazer uma movimentação no turnaround, e aí, vim para cá em 2002, para fazer o turnaround do HP Brasil, é, é, porque é expatriado, então, assim, puta, na época que eu, eu era brasileiro, aqui, ganhando em dólar, dólar estava lá, como é que fala, estava na, estava bem, estava bem, o real bem desvalorizado, estava uma maravilha aquilo lá, e, era para ficar um ano, né, o turnaround acabou trazendo mais resultado do que todo mundo esperava, o HP Brasil começou a crescer de uma forma espetacular, é, a entregar resultado tudo quarta, 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 isso inclusive, trouxe, alguns investimentos importantes para a subsidiária local, viabilizando até alguns movimentos de, de aquisições pontuais, e, passar três anos, ou eu voltava para os Estados Unidos, de vez, para mim, para uma posição, porque eu estava no payroll americano, né, e, ou, ficava de vez no Brasil, e aí veio a coisa de, se você ficar no Brasil, você tem a possibilidade de, em breve, assumir a presidência da HP, da subsidiária, né, e isso acabou acontecendo em, dois mil, dois mil e sete, se não me falhar. Nesse momento, de dois mil e dois, quando você veio para o Brasil, qual era, qual era o tamanho da HP, qual era a situação da HP? Cara, o tamanho da HP, eu não lembro de verdade, mas ela era bem menor que a IBM, na época. Número de funcionários, número de itens vendidos? Número de funcionários, mas o mais importante era assim, na época, a IBM era o principal concorrente, claro, uma empresa tinha um portfólio um pouquinho diferente da outra, mas era o principal concorrente, mundialmente falando. Quando a IBM ainda era voltada a computadores, antes da migração. de hardware, né? É, de hardware, de serviço, eles não tinham mais a impressora, mas ainda tinham PCs, tinha o mainframe, a HP não tinha mainframe, tinha outras coisas, então assim, mas eram duas principais empresas de tecnologia na época. Infraestrutura. Infraestrutura, então assim, também tinha, acho que ainda a Sun, Microsystem, que existia, mas as duas principais eram essas. Que foi comprada pela Oracle, se eu não estou enganado? Nem sei, cara. Eu acho que sim. Tanto movimento já no passado. E assim, quando eu vim para cá, a HP era um quinto da IBM, ou um quarto, mais ou menos assim, uma proporção assim, a IBM é muito maior. E a HP, eu lembro que o principal problema é que faltava ali uma confiança de que era possível aspirar, sonhar por algo maior. Não. Foi em 2002. E eu lembro que a gente teve um, e precisava de um evento, assim, para mudar, fazer, para mudar a mentalidade, né? Porque assim, eu acredito, principiamente, que a principal coisa no papel, numa posição de um líder, é fazer com que as pessoas se alinhem em torno de objetivos comuns e acreditem que aquilo é possível e, evidentemente, entregue o seu melhor para aquilo dentro de um certo contexto. mas estava difícil porque estava faltando aquilo lá, aquele elemento que pudesse fazer assim, dá para, a gente pode aspirar por mais. Acreditem. Acredita. E na época, teve um projeto no Correio, que é do downsizing do mainframe. Então, na época, muitas empresas tinham mainframe, Olha, só alguns bancos tem. Mas havia um movimento de fazer o downsizing do mainframe. o MBM era o principal fornecedor de mainframe. Na época, até o presidente da IBM, na época, não sei o que, não iam perder aquele deal de gê nenhum. Cara, eu montei toda uma estrutura no time. Nós ficamos trabalhando aquele negócio, mas de noite, de noite, eu não era presidente, mas eu já tinha uma posição bem privilegiada dentro da organização local porque eu já estava liderando boa parte da operação e tendo já o aval da própria corporação para poder fazer as coisas acontecerem. Você era um brasileiro que já tinha tido uma carreira fora, gostando de coisas. Ele tinha uma boa reputação pela forma de fazer as coisas, tinha a confiança da organização, então, as coisas que eu falava o pessoal realmente levava a sério. E aí, a gente teve, na época, usava-se muito os processos de decisão por leilão eletrônico. Começamos esse leilão às oito horas da manhã. E esse leilão foi até as duas da manhã do dia seguinte. você está falando de 20 horas de leilão dentro de uma sala. E a HP ganhou. Eu não acreditava que a gente tinha ganho. E ganhou com margem. Não foi nem um negócio assim. Eu não lembro de ter apertado o último botãozinho. Você tinha um bravulance, aquela coisa toda. E aquilo lá, cara, virou um... foi um elemento que despertou na organização aquela coisa. A gente pode ganhar do nosso principal competidor. em 2008, tenho guardado até hoje, sai no Estadão da primeira página, a HP passa a IBM e se torna a maior empresa de tecnologia do Brasil. Nossa, que ótimo. Eu tenho guardado até hoje. E aí eu olho para trás, eu tenho bons amigos na IBM, que é uma escola espetacular, uma empresa também que admiro e respeito muito. Aprendi bastante lá. um deles até o Rodrigo Ked, é, o colega nosso do IPO, ele hoje é presidente da... Rodrigo Ked Lima. Isso, é um cara espetacular que adoro ele. Ele é presidente da Microsoft para a América Latina. E eu brinco, ele sabe dessa história toda, a gente... eu contei para ele. E eu brincava para ele, falei, Rodrigo, é, como eu não fui presidente da IBM, acabei vendo presidente da HP, não estava satisfeito. Não, tinha que ser... a HP tinha que passar a IBM. isso foi antes dele ser presidente da IBM. Então, a HP passou, por quê? Porque a gente conseguiu criar um ambiente onde as pessoas passaram a acreditar que era possível, passaram a acreditar que dava para fazer. E quando você tem uma coletividade acreditando e colocando energia de verdade naquilo, e celebrando e buscando se superar individual e coletivamente, as pessoas sabem que trabalharam as unidas. Cara, esse é pau. A HP passou anos e anos e anos crescendo e prosperando e dando resultados espetaculares para a organização, mesmo depois da minha saída, que isso é uma coisa importante. Depois que eu saí, a HP continuou no Brasil por alguns anos. Aí eu perdi o track, entregando resultados, sendo elogiada, papapá, papapá, porque, de verdade, foi um trabalho ali que foi plantado lá atrás que foi um trabalho que gerou frutos por muito tempo. Você mudou a cultura, começando por mudar a autoestima e confiança. É a confiança. É a coisa do... A agricultura é um negócio muito complicado você falar de mudar, mas assim, de poder, talvez, de fazer com que muitas pessoas passassem a acreditar que aquilo lá era possível. e acho que também foi importante porque não foi eu falar ou uma pessoa falar, mas teve a ação. Aquilo que eu falei da educação, de você acreditar, mas tomar ação. Eles viram a minha liderança em todo aquele projeto e aquilo lá, porque falavam, vamos acreditar, papapá, mas cadê o fato real que materializasse? Porque às vezes você precisa, porque não dá para ficar só na teoria. Cara, quando a HP ganha, perdiu. e eu lembro que nós saímos, não, duas horas da manhã, tinha gente no escritório, depois do dia eu cheguei, acho que nem dormia aquele dia, seis horas da manhã, peguei um sino, eu tinha um sino bem grande, eu pegava o sino, bem, 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 batendo, para tudo que é lado, e o pessoal, bem, mas o que é isso? E aquele sino virou uma referência de que toda vez que a gente ganhasse um dia grande contra a IBM, era principalmente bem, mas aquele sino ia bater, cara, o pessoal ficava esperando, vai bater o sino, não sei o que e tal. Então assim, não sei se mudar a cultura, mas de mudar a forma de pensar das pessoas, e não é uma só, várias, de acreditarem, dá para fazer, e perguntar, qual é o meu papel disso? Como é que eu ajudo a criar? Porque assim, eu piamente acredito que as pessoas, você consegue tirar o máximo de resultado de alguma coisa, não é por causa de grana, dinheiro é importante, é quando as pessoas acreditam num projeto, em algo que vou falar assim, cara, eu fiz parte disso, é o que está acontecendo. E isso ganha uma outra proporção nessa época, para quem não viveu isso, eu vou dar um exemplo da época, mas as pessoas vão entender, era essa rivalidade HP e IBM, era uma rivalidade Alan Proust e Ayrton Senna, era uma coisa de dois grandes campeões que se respeitavam muito, mas que na hora de fazer acontecer, davam tudo que tinham para chegar na frente. Exatamente, era uma empresa que era muito rivais, as duas empresas muito tech, de realmente investir, as duas, cada uma com as suas características, a IBM acabou indo, passou por uma fase muito difícil, depois indo muito para a parte de serviço, a HP apostou mais na infra de hardware mesmo, para dentro do data center, até, não sei se as pessoas sabem disso, mas na época tão poderosa que era a HP do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, fundamentalmente a Amazon, quando ela surgiu, ela foi viabilizada pela tecnologia da HP, que eu olho hoje, vejo um erro estratégico da HP, porque ela tinha toda a tecnologia e ela forneceu essa tecnologia para a Amazon criar o que é a AWS, por exemplo, não, o nosso querido amigo Kleber, o que lidera, a HP tinha condições de fazer isso, mas ela optou, ao invés de desenvolver ela própria, esse modelo de negócio, de fornecer isso para a Amazon, porque realmente eram as duas empresas na época que tinham um posicionamento em relação à tecnologia, à pesquisa e desenvolvimento, ao desenvolvimento, a trazer o novo, aqui depois, evidentemente, apareceram outras empresas empresas e como a tecnologia evolui muito, mas na época era mesmo, era Alan Prost e Ayrton Sank. Eu quero resgatar um pouco o que você falou do turnaround, que eu também tive que liderar um turnaround, mas a questão da confiança. Foi um dos meus principais aprendizados, porque para você fazer um turnaround, conquistar a confiança das pessoas, primeiro em você como líder, então, em acreditar no que você está falando, segundo no projeto e finalmente neles mesmos que são capazes de realizar, é um processo que demanda uma ação afirmativa e direcionada. Como é que você conquistou isso? Está certo que o deal da IBM foi um milestone importante nessa transição, mas que tipo de comunicação, relacionamento, como elementos você usou para poder fazer esse desenvolvimento de confiança em você, na empresa, no objetivo, nas pessoas? Alguns, o primeiro foi muito liderar pelo exemplo, eu não era assim de falar o que tinha que fazer, eu ia fazendo junto, tinha um contexto de estratégia, então, na época, estava muito evidentemente para passar pelo crescimento, o HP precisava crescer, não tinha que precisava crescer, precisava crescer, então, a gente montou toda uma estratégia de cobertura de mercado, aumentar em algumas grandes contas que o HP não estava, então, os bancos, o HP não estava, não temos que entrar no Itaú, não temos que entrar no Bradesco, não temos que entrar no Banco do Brasil, não temos que entrar na Vale, não temos que entrar nas grandes contas, nas grandes empresas, e algumas dessas aí eu era, já estava vice-presidente, depois presidente, eu era quase com a account manager, o Itaú, era eu que ia lá, toda três meses, o Bradesco, Cidade de Deus, com o seu Laércio, há três meses, então, ia lá com o seu Laércio, no máximo três meses, com a Carla Graça, vice-presidente da Vale, então, assim, tinha a estratégia, mas tinha de, mas tinha muito de eu estar junto com o time, ajudando eles a terem sucesso, ajudando a, e também, tomando decisões difíceis, não foi só simplesmente, a gente não começou com um time e terminou com o mesmo time, teve todo um trabalho também de gestão de performance, de valorizar quem realmente tinha maior capacidade de contribuição, ou contribuía, dar chance para quem não tinha, mas também se fosse tomar as decisões difíceis, que muitas vezes são necessárias num movimento desse, mas, principalmente, de estar junto, de estar ali e ajudando a executar, planejando, graças a Deus, eu tenho uma mente estratégia, uma capacidade de estratégia bastante aguçada, não assim, mirabolando, e poder perguntar o que nós realmente precisamos fazer, de como é que te monta, o quebra-cabeça, mas estar com o time junto, estar ali e comunicando, comunicando demais, que é fundamental que muita gente fale, celebrando, eu tenho um defeito muito grande, eu celebro um pouco vitórias, as conquistas, mas estimular o pessoal a celebrar, eu sou muito, isso é um defeito, de verdade, não é um falso defeito, não é uma defesa real, de você não investir um pouco de tempo para falar, cara, consegui fazer, conseguimos fazer, mas estimulava a celebrar, mesmo que fosse por cinco minutos, mas comunicando muito, falando, falando o que a gente precisava fazer, deixando muito claro as consequências das coisas, se a gente conseguisse fazer, não conseguisse, mas principalmente, estando junto com o time, de estar junto ali, de estar, sabe, ombro a ombro, e vamos junto, e ajudando eles terem sucesso, porque senão você fica só falando, sentado na cadeirinha é fácil, vamos junto lá, arregaça não, já arregaçava a manga mesmo, não tinha isso daí não, e acho que é isso que foi criando a confiança de falar, puta, o Mário está junto, não é um negócio simplesmente de blá blá blá, agora, vários erros cometidos ao longo também, hoje eu olho para trás, por eu ter feito algumas coisas diferentes do que foram feitas, mas estar junto, do lado ali, ajudando re-efetivamente para que as pessoas possam ter sucesso, entendendo que aquele sucesso vai ser não individual, mas vai ser coletivo, para mim foi um dos principais fatores. Agora, buscando um outro ângulo, Mário, você, depois vai falar da tua participação também na Itautec, e outras histórias no mundo de tecnologia, mas assim, falando de IBM e HP, são dois gigantes mundiais que sobreviveram ao tempo e se reinventaram muitas vezes ao longo desse tempo. A IBM mudou drasticamente três ou quatro vezes ao longo de cem anos, a HP também, e ao mesmo tempo, nesse mesmo período, num período até mais curto que esse, dezenas de empresas deixaram de existir. Então, a gente está falando de Kodak, a gente está falando de Xerox, a gente está falando de Blockbuster, a gente está falando de Yahoo, a gente está falando de empresas que foram realmente muito grandes, tinham uma visão estratégica e ficaram no caminho, não conseguiram se reinventar assim como outras. Você, com esse olhar de dentro, o que você reputa de aspectos de cultura, aspectos de visão estratégica que fizeram essas empresas permanecerem no game em detrimento a outras? É, então, eu acho que assim, eu acho que nesse aspecto você compara as duas empresas, eu acho que a IBM também foi melhor que a HP nesse processo. A HP acabou depois fazendo uma cisão, não, da parte do que ali, parte enterprise, com a parte de, de, de computação pessoal, né, quando via computador e a parte de... Nossa, que é Blackberry, deixaram de existir, né, inimaginável também. Eu acho que aí a HP foi por um caminho um pouquinho diferente, fez a cisão, mas o que eu olho, aí eu critico até lá atrás a própria HP, que assim, sei lá, por exemplo, no modelo americano, você tem muita coisa do chairman, aí eu vou falar um pouco já de governança, né, chairman, CEO, você não está na mesma coisa, CEO, cara, ele está lá para fazer resultado de curto prazo. O chairman, junto com o board, deveria ter que estar olhando a longevidade. E quando você tem na mesma cadeira um ser humano com esse tamanho de poder, eu lamento muito, o curto prazo sempre vai prevalecer. Então, assim, quando você paga, e aí é aquele negócio, né, você perguntou, eu estou pensando aqui alguns elementos, mas esse para mim é fundamental, quando você paga, quando você mexe... Ambidestria, falta de ambidestria. quando você mexe no lado mais sensível do ser humano, que é o bolso, eu lamento muito. Se você está pagando ali para o cara fazer valorização de resultado de curto prazo, valorização de estoque de curto prazo, essa coisa toda. O cara está olhando, quando eu falo de curto prazo, é um, dois anos, três anos máximo, porque tecnologia, se você não pensar um pouquinho mais para frente, você vai quebrar. Você está transformando isso e, de uma certa forma, esse mesmo ser humano olha para os dois, cuida dos dois, ele vai olhar o curto prazo. E aí... Mas em companhia aberta que você falou, é quarter, 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 quarter. Cadê o futuro? Nem que feche os olhos. Aí você vê grandes empresas que desapareceram com a miopia. Absolutamente miopia. Algumas delas, por exemplo, a Kodak, você conversou, acho que foi a Kodak, foi ela que inventou a câmera digital. Sim. Ela não viu. Talvez porque não estava olhando para o futuro e estava só olhando. E que eles não queriam canibalizar o negócio principal. E esse é outro ponto importante. No mundo da tecnologia, se você não canibalizar o seu próprio negócio, alguém vai fazer. São os incumbentes versus insurgente, você tem que ser insurgente contra você mesmo. E aí voltamos para a governança. Cadê as estruturas de governança que estimulam a canibalização do próprio negócio? E dois passos para isso. Há setores, tecnologia é um deles, que na minha visão deveriam ter pessoas absolutamente, e preferentemente reportando para o board só pensando em como destruir o seu próprio negócio. Porque se você não pensar em como destruir o seu próprio negócio, pode aceitar. Alguém está. Nesse mundo da tecnologia, alguém está. E alguns outros setores também. Talvez alguns sejam mais complexos, mas nesse daí, especificamente, então eu coloco muito a, não sei se é a culpa, mas a responsabilidade, nos modelos de governança dessas empresas, que não tiveram condições de criar, ou não tiveram preparo ou visão, de criar as condições necessárias de real perpetuação da empresa. Seja porque estão olhando excessivamente para o resultado de curto prazo. Há uma pressão, evidentemente, claro que há uma pressão de demais empresas de capital aberto, de resultado de curto prazo. Mas cadê o balanço? Ah, mas eu tenho estrutura de pesquisa e desenvolvimento. Eu lamento muito. Estrutura de pesquisa e desenvolvimento, com raríssimas exceções, realmente está olhando para o futuro. Você teria que estar pensando no futuro em desruptura de modelos de negócio e várias coisas que vieram a acontecer. Hoje, a maior parte dessas empresas tomam o caminho até diferente, né? São os chamados corporate venture capital, criam seus próprios ecossistema, que vão fazer o quê? Compram a inovação através de investimentos em startups diretas para poder ter certeza de que, de alguma forma, aquela desruptura que, de uma certa forma, acaba inibindo a desruptura por si só, porque... São modelos, né? São modelos. São alternativos. Para mim, eu coloco a responsabilidade justamente nos modelos de governança, as estruturas de governança que não conseguem, ou pelo menos naquele momento, não tiveram a capacidade de fazer, olhar o quê? Cara, se eu não me reinventar, se eu não me autodestruir, alguém vai me destruir. Então, é melhor que eu faça. Alguns não fizeram. Isso eu combino. E agora você está atuando muito forte em governança corporativa, né? Tanto profissionalmente, como até estimulando outras empresas a trabalhar nisso. Como é que tem sido essa trajetória nas empresas que você tem atuado e na forma que você tem tentado catequizar outras também? Então, antes de chegar aí, tem que dar um passito que assim, eu fui da HP, eu fui para Itautec. É, isso a gente vai tocar. É. Aí, depois da Itautec, eu acabei montando meu próprio negócio, que é In Business, que na época era uma empresa de consultoria, fazendo um monte de coisa. E a In Business acabou virando uma mais focada na parte de reestruturações e M&As. e a gente faz o trabalho de M&A de uma forma bem estruturada, principalmente trabalhando para o sell side, onde a gente tenta primeiro, até escrevi um artigo sobre isso aí lá para o exame, ajudar a preparar melhor a empresa de uma forma séria, né? Para que a empresa possa ser mais atrativa e ter, eventualmente, mais valor no mercado. Porque em processo de M&A, a última coisa que você pode ter é surpresa no meio do caminho. Então, fazer um investimento prévio para olhar a parte de controles, para olhar, vamos dizer assim, a parte organizacional, as relações, de uma certa forma, e a parte de governança também. E aí começaram algumas dessas empresas a pedir para a gente ajudar a montar conselhos, né? Precisava de conselhos consultivos. E... por uma das minhas crenças de entender que, sabe, a figura de um conselho é um conselho. Claro, quando você precisa de capital aberto, não, dentro da CVM, que são 600 e pouco, todo mundo tem que ter conselho. Eu estava falando de um universo muito pequeno. O Brasil tem mais de, sei lá, 20 mil empresas que faturam acima de 100 milhões de empresas privadas. Ou seja, você está pegando acima de 100 milhões de reais, não, se pegar acima de 50, são mais de... são mais de 35 mil. não está pegando um universo aí de 600 e poucas empresas, multiplica isso por 2, 3, nem 10% realmente usam essa coisa do conselho. E que é absolutamente fundamental para que você possa ter gente muito experiente, e hoje, até no mercado brasileiro, muita experiência disponível, executivos e executivas, aqui é o Roçano Mandela, com disponibilidade de tempo, mas com uma experiência, com uma visão estratégica. Horas de voo acumuladas. Horas, assim, e bagagens espetaculares para poder, falar, cara, ajudar a criar as condições necessárias para perpetuidade, geração de mais de valor, estratégia, crescimento, melhoria da... como é que fala? de aspectos de controle, desenvolvimento de lideranças, o Roçano já passou a desenvolver muita gente, eu também, você, Duane, e vários outros. Então, assim, tem sido uma jornada bem legal, porque a gente olha e vê que boa parte dessas empresas são ávidas por ter esse tipo de contribuição, vamos chamar de um, através de um conselho, mas muitas não conseguem ainda, de uma certa forma, chegar nessa, não sabem nem direito, alguns até creem medo, não sabem direito o que é um conselho, acham que é um negócio para fiscalizar, mas não é isso. Você pode estruturar conselhos para justamente criar o quê? Claro, você tem um processo de olhar para trás, mas olhar para frente, olhar para criar, para ser maior, para ser melhor, para poder gerar mais valor, seja para a sociedade, qualquer coisa. então tem sido bem legal de ajudar a estruturar alguns conselhos e participar em outros. A InBusiness, InBusiness, o nome do seu negócio, é um negócio que tem uma jornada de criação de valor e que também, em algum momento desse processo na frente, faz as, acessora o M&A e as transações. Como é isso? Isso, só que a gente está agora, está vendo com isso aí, está tomando tanto corpo, a gente está montando aí, e tem um projeto bem legal que está em fase final, uma empresa chamada The Board, que é justamente para ajudar a criar essas condições, para poder fazer de uma forma, logo logo a gente, a gente, não sei se dá para dar todos os detalhes ainda, mas é um projeto que estou fazendo com uma pessoa muito querida, e que logo logo a gente... Não estou nem desconfiado de quem seja. Pois é, mas justamente nessa linha de, mas o objetivo principal disso mesmo, de a gente ajudar a criar o quê? Que as empresas possam realmente se beneficiar. O cara tem tanta gente boa, com experiências, presidente de empresas, CFOs, empresários, empresário, que já até vendeu sua empresa, e que fala, mas como é que eu posso, de uma certa forma, usar toda a minha experiência em prol de outros que poderiam estar? então é bem nessa linha mesmo de poder usar toda essa experiência que está disponível. Tem muita gente boa, com o tempo, e predisposição de ajudar empresários e empresárias no Brasil inteiro, a que possa, através da... de um... por exemplo, estamos falando de conselho, mas tem outras formas, a que essas empresas possam também, não correr o risco de amanhã ter uma surpresa e ficar, cara, arrebentado meu negócio aqui, se eu tivesse tomado alguma ação, poderia ter se mudado um pouquinho. E eu tenho atuado muito em conselhos familiares, e eu vejo o impacto que a gente tem, porque conselhos... Bom, empresas familiares, em geral, inclusive na primeira, segunda geração, ela vem com toda aquela gana, aquela visão de negócio e empresarial do fundador, que, de certa maneira, contagia o herdeiro. Mas, muitas vezes, ela carece de uma visão estratégica de longo prazo e de uma estruturação, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista estratégico também. Então, acho que, quando você atua no conselho familiar, o impacto que a gente tem como executivo, eu já sou e fui conselheira de pequenas, médias, e corporations, grandes empresas de 25 bilhões. Mas, são nas médias empresas que o impacto que a gente exerce, ele se potencializa bastante. Eu quero aproveitar... Só para dar o passo, então, em business, a gente tem feito alguns, montado alguns conselhos, estruturado, eu participando de alguns, mas ela continua sendo uma empresa muito focada em reestruturações e, principalmente, fusões e aquisições. Então, esse é o principal papel dela, de ajudar e projetos, a gente, em geral, a gente acaba trabalhando mais com o chamado chamado sell-side, ou seja, do lado vendedor, apesar que a gente também atua em alguns casos para o lado comprador, mas são dinâmicas bem diferentes. Até com um projeto grande, agora, assessorando um grupo americano que está querendo investir no Brasil. e tanto em venda, mas muitas vezes em projetos de viabilização de crescimento através de M&A. Então, por exemplo, trazer um fundo de private equity, principalmente private equity, trabalha pouco com venture, trazer um fundo de private equity para poder, ou seja, através de um investidor viabilizar um plano de crescimento, de expansão. e tem alguns casos bem legais que a gente já ajudou. A gente não divulga os nossos... A gente é bem boutique mesmo, a gente não divulga, fica mandando mensagenzinha, a gente é bem mouth-to-mouth. Os clientes recomendam porque sabem da qualidade, então a gente não fica falando fizemos isso, fizemos aquilo. Quem tem que saber, sabe. E aí apareceram algumas empresas que entenderam que precisariam de uma estrutura de governança para ajudar principalmente nesse cenário que eu estou falando. Puta, temos um plano de crescimento, nós precisamos de capital para esse crescimento, nós vamos trazer um investidor para cá, um fundo ou outra forma para viabilizar e um conselho pode ser. O que nós estamos falando é a partir daí expandir, falar, puta, por que não fazer algo nessa linha de conselho sem necessariamente ter por trás um objetivo de um projeto de M&A. Eu vou aproveitar que acho que nós três aqui temos alguma vivência nesse ambiente de atuar na transformação e preparar para o próximo passo, que a gente vive um pouco isso. E ajudar a compartilhar para quem nos ouve e nos assiste essa questão de eu vou descrever um pouco das pessoas aqui, vou levantar essa bola para a gente poder ajudar a construir. Então, assim, o empresário que ele tem médio porte, ele tem um profundo conhecimento do negócio, ele conhece o seu mercado, conhece o seu cliente, etc. Mas a caixa de ferramentas necessária para transformar um negócio, ela é uma caixa de ferramentas diferente. Porque eu acredito que, principalmente quem viveu ambiente de grandes corporações, você traz métodos que ajudam não necessariamente a ter as ideias de como fazer. Porque você pode dizer para uma pessoa ou para uma empresa o seguinte, olha, você tem condições de expandir geograficamente, você tem condições de fazer produtos novos com essa competência que você tem. Mas o como fazer isso, como estruturar isso, quais são as apostas que você tem que fazer, eu vejo que quem viveu o ambiente de grandes corporações tem mais condições. Porque é a natureza de uma grande corporação você poder implementar métodos capazes de criar novos espaços. e às vezes uma empresa de médio porte com um empresário que muitas vezes foi sozinho até ali e com a sua família ou com poucas pessoas não viveram esse ambiente. Então, acho que essa persona para mim ela é muito importante assim, no sentido de olha, você tem um profundo conhecimento que talvez ninguém mais tenha parecido com o que você tem, mas isso não é o suficiente para mudar o patamar das coisas. E lógico que com muito respeito a cultura aos processos e nesse processo obviamente apoiando o desenvolvimento de pessoas que é o que o Mário comentou porque não é só o desenvolvimento do negócio mas é um processo de intramentoria também para poder prepará-lo para ser o líder do futuro. E aí o outro lado que é a outra persona que são as empresas que acabam tendo contato com diversas empresas ao mesmo tempo e que são compostas de pessoas que precisam estudar para fazer isso porque se você implementa novos conselhos em várias empresas de segmentos diferentes uma obrigação será sempre estudar sobre isso e aprender sobre isso. Você tem sempre uma jornada de aprendizado. Então ter o contato com várias dinâmicas diferentes de mercados diferentes de momentos de empresas diferentes também faz com que você entre num novo ambiente com alguns olhares ou com uma percepção talvez um pouco mais aguçada para entender que momento aquela empresa está e a soma de um momento em que aquela empresa está com as pessoas que estão envolvidas nela com aquele mercado onde ela atua faz uma combinação mais fácil para quem é capaz de perceber e sugerir caminhos novos e ajudar a implementar caminhos novos. Faz sentido? Faz. Eu só queria um ponto para mim que é importante que é assim se você pegar uma empresa as grandes empresas 4 bilhões essas empresas têm recursos para muita coisa contratar as grandes empresas de consultoria e assim por diante empresas de tamanho médio quer dizer que não tem evidentemente recurso mais limitado quando essas empresas trazem essa tem sido a minha experiência essas estruturas chamadas conselhos consultivos que em geral não são nenhum absurdo do ponto de vista financeiro muito pelo contrário você está trazendo para dentro de casa não é só a experiência mas a capacidade a possibilidade de alguém poder falar para você o que você precisa ouvir e não o que você gostaria de ouvir e isso daí é na minha visão o maior e grande benefício que esses executivos executivas que passaram pelas grandes empresas têm para 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 contribuir que é o que poder falar o que eu imagino que é o que você precisa ouvir porque se é para levar alguém para ficar falando nossa que legal que coisa boa que você fez não é para nada mas há 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 o que a bagagem para poder falar isso a respeitabilidade ou seja a propriedade e ao mesmo tempo a genuína independência de falar cara desculpa você está fazendo você vai dar já passei por isso você vai meter a cara na parede e na hora que você meter a cara na parede não vai ter mais volta por causa disso 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 então é levar a experiência mas ao mesmo tempo poder falar o que realmente claro entendendo que aquilo lá sempre é por bem com propriedade para que aquele empresário aquele empresário aquele grupo de empresários que muitas vezes é o que você descreveu puta é a família os caras estão lá 20 anos 15 anos trabalhando cara o cara está com a cabeça mergulhada no dia a dia e a conta para pagar e não sei o que eu tenho que crescer não sei o que tal levar a gente que pelo tudo que passou na vida não cada um no seu grau e não é só empresa estrangeira brasileira espetaculares e grandes executivos executivas que olham para aquilo e falam cara eu já passei por situações assim eu estou vendo para onde está indo e se sentem absolutamente confortáveis com propriedade para poder falar isso é que traz um benefício absurdo isso é que traz na minha visão o benefício real de você trazer aproximar esses ecossistemas porque isso gera valor genuíno para os dois lados para a empresa e para o próprio conselheiro que era presidente de uma grande empresa e a CFO de uma grande empresa porque tem propriedade para falar desde que se sinta realmente absolutamente confortável e falar o que você precisa escutar e não que você gostaria de escutar é algo que nem todo mundo ou que alguns já adquiriram essa possibilidade esse direito mas tem muita gente e o empresário precisa às vezes ouvir isso aquilo que ele precisa ouvir e não aquele que gostaria de ouvir tem vários casos aí que a gente sabe inclusive dizer para ele que ele não está ouvindo inclusive dizer para ele olha eu tenho te dito mas você não está ouvindo eu já tive caso e falo você não escuta pelo amor de Deus você não escuta você faz que ouve mas não ouve você não quer mas eu aqui está de boa como eu vou ficar aqui falando para as paredes você tem que escutar o que nós estamos te falando você tem três caras aqui que já foram presidente de empresa falando para você isso, isso, isso e você insiste em não escutar às vezes até isso pô mas não está não adianta você só não é ouvir entrar por aqui por aqui a ação precisa ser tomada não é só então assim é exatamente isso às vezes falar e eu diria para você pelo menos as minhas experiências os empresários adoram porque a maior parte das pessoas que estão convivendo com ele no dia a dia e principalmente quando é empresário ou empresária porque a maior parte dos empresários e empresárias são essa puta o cara não pega um pé do zero leva patamares lá para cima não tiver absoluto driver de execução personalidade personalidade então o cara para poder realmente ser empresário nesse Brasil ou empresária tem que ter personalidade e personalidade significa capaz de tomar decisão e puta competência e persistência persistência e aí o que acontece muita gente acaba de uma certa forma tendo até medo submetendo um pouco é porque puta faz caso para poder realmente nesse Brasil empreender ou você tem isso eu lamento muito não vai dar certo e acaba inibindo de poder ter conversas assim quando você monta esse grupo esse tipo de estrutura de conselho você traz gente que vai falar o que tem que ser dito é bom a gente está chegando no final né Duane mas incrível a trajetória do Mário de da onde saiu como você desenvolveu sua carreira criando uma carreira internacional em grandes corporações e hoje desenvolvendo a carreira de outros no sentido de desenvolvimento do empresariado brasileiro através de apoio a Menei e apoio de governança então obrigada Mário por essa aula que você nos deu de desenvolvimento de carreira quero fazer um recorte um agradecimento e quero te perguntar um pouco também sobre o IPO você é uma liderança dentro do IPO forte a gente se inspira muito em você para várias coisas e você participa do programa de mentoring do IPO há muitos anos no comitê eu já participei com você lá e vejo o quanto você é atuante e o quanto esse programa com o teu trabalho com o trabalho do André do Richard o quanto esse programa cresceu nos últimos anos bom te agradecer em nome do IPO eu já fui muito beneficiado por esse programa e conheço várias pessoas que já foram também e eu queria que você falasse como foi o IPO na sua vida até aqui pode chorar se quiser mas é enfim falasse um pouco sobre a tua experiência com o IPO eu estou no IPO desde 2007 quando eu tinha acabado de assumir a presidência da HP no Brasil eu confesso que no começo eu usei pouco o IPO sendo bem sincero a minha esposa usava mais o IPO do que eu e eu comecei a usar mais o IPO sei lá nos últimos oito anos mais ou menos e de verdade eu comecei a ver o valor real do IPO a partir daí não teve nenhum momento nada disso mas eu comecei a olhar e ver as pessoas e conhecer um pouco mais as pessoas que estavam envolvidas e dentro dessa trajetória grandes amigos hoje dentro do IPO eu me encantei com o programa do mentoring por quê? porque eu tenho muito orgulho de ter acho que 14 ou 15 ex-executivos executivas minhas que viraram presidente de empresa e eu sempre e eu eu fui muito beneficiado por programas e sou muito grato por programas de mentoria desenvolvimento que tenho principalmente dentro da HP de pessoas que me mentoraram e me ajudaram a ser um profissional melhor para poder que eu aspirasse por coisas maiores então estou lá há 4 anos nesse programa do mentoring que sou absolutamente apaixonado a gente conseguiu com um time eu piamente acredito que não é uma pessoa mas é um time que se dedica você já esteve nesse time aí também ajudando a crescer a transformar isso num programa que possa agregar mais valor a mais pessoas e a gente está muito feliz porque esse hoje é um programa Brasil pega todo mundo no território brasileiro porque a tecnologia viabilizou isso através das plataformas e a gente já está com os nossos youngers que são os filhos e filhas dos IPovers agora os partners espouses também dentro do programa e então assim sou muito grato às boas amizades que o IPO me trouxe e principalmente a possibilidade de poder através do programa do mentoring expandir e levar valor agregado para cada vez mais gente então assim gosto demais do IPO como todas as organizações tem suas qualidades tem seus desafios hoje acho que é um grupo bem grande no Brasil quando eu comecei acho que já será 200 hoje já somos mais de mil no território nacional o que sempre traz um desafio crescimento mas é uma organização que eu aprendi ao longo do tempo a valorizar bastante e hoje faz parte intrínseca da minha vida de uma forma espetacular olha demais isso aqui Rosana o que você achou aí do bate-papo acho que eu já resumi bem mas o Mário é um grande amigo então acho que o melhor desse bate-papo é que a gente sempre tem a capacidade de nos surpreender e o quanto a gente aprende um dos outros quando a gente consegue sentar e conversar e olha que eu converso com ele pra caramba então Mário muito obrigada por mais uma vez compartilhar com a gente sua trajetória seus aprendizados e seus projetos pra mim fica essa questão de caminhos que você percorreu ao longo da tua trajetória profissional os ângulos que você tem na posição executiva na posição empreendedora e agora na posição mais consultiva e como o que fica nessa jornada toda é essa capacidade de estar com pessoas brilhantes continuar aprendendo sempre dar foco pra essa questão do aprendizado e usar as estruturas pra alçar voos novos então se preparar pros novos passos pra no meu olhar isso percorreu sua vida o tempo inteiro o tempo inteiro ora tomando uma decisão de carreira pessoal de estudar por exemplo que é um turn around um turn around você zerar o caixa pra estudar e começar de novo é um turn around pra outros turn around dentro do do contexto maior e mais estruturados etc mas isso te acompanhou ao longo do tempo sua esposa Andréia o quanto ela foi importante pra você e a forma como você fala disso então pra mim fica já tinha uma admiração grande agora maior e muito obrigado por estar aqui com a gente e eu quero agradecer vocês dois uma conversa espetacular tranquila e que assim foi curta passou rápido passou rápido bom Mário a gente sempre dá pros nossos convidados um livro e o livro e o Duane é o nosso curador dos livros não na verdade é o grupo de whatsapp de livro e o livro que a gente escolheu pra você é o criatividade s.a. ele é do Ed Catmull é um dos fundadores da Pixar você já leu? não eu tô terminando viu então ele é um dos fundadores da Pixar e ele fala muito da acho que da capacidade de você criar equipes criativas e manter essas equipes criativas inovadoras ao longo do tempo porque de você ser uma startup a uma grande empresa como é que você mantém esse espírito constante de inovação e muito do que você falou de auto questionamento e auto auto reinvenção contínua então ele fala muito dessa jornada dele como líder e das equipes também então muito em linha com o que você falou e com esse seu contínuo desenvolvimento e reinvenção própria espero que você tire boas ideias do livro também que coisa boa obrigado um livro bom pra ler no final do ano obrigada mais uma vez Mário por estar com a gente obrigado obrigado não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast disponível em todas as plataformas de streaming tchau tchau Legenda Adriana Zanotto